Pastor, meu marido não fala dos sentimentos dele. Eu falo tudo sobre os meus sentimentos. Eu quero responder esta demanda para vocês aqui hoje. Será que a maioria dos homens tem dificuldade em comunicar seus sentimentos íntimos às esposas? O que você sugere para ajudar o nosso problema de comunicação? Esta é uma reclamação de boa parte das esposas. Agora, por quê? Você já ouviu falar que o homem no casamento é o fogão a gás, a mulher é o fogão a lenha. Por que as mulheres têm facilidade para falar das suas emoções, dos seus sentimentos, e o homem não tem essa mesma facilidade? Deixe eu ler primeiro aqui alguns textos da palavra para vocês. Mas antes, fica comigo até o final. Olha, o que eu vou estar dando de orientação aqui é uma chave para você, para a sua filha casada, para o seu filho casado, para as suas amigas, para o pessoal que participa aí do seu pequeno grupo. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim, Sabes isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para seirar. Todo homem é um sentido genérico, homens e mulheres. Efésios, capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu quero considerar alguns pontos sobre a dificuldade de expressão emocional dos homens no casamento. Bom, a dificuldade dos homens de expressar seus sentimentos não é sinal de falta de amor. Muitas mulheres acham que pelo fato de o marido não conseguir expressar o que sente, não ama. Ah, meu marido não me ama, porque ele nunca fala sobre os seus sentimentos. Não é sinal de falta de amor. Mas, influenciados por fatores emocionais e culturais, por isso eles têm dificuldade de expressar. Então, vamos refletir sobre influências culturais, que faz com que os homens tenham essa dificuldade. Homens são ensinados a reprimir emoções, vendo vulnerabilidade como fraqueza. Isso acontece na maioria das casas. Eu lembro muito bem de ouvir vários pais dizendo para os seus filhos, homem que é homem não chora, engole-se esse choro menino. Você não é macho, você não é homem. Homem que é homem não chora. Homem é corajoso, homem é guerreiro, homem é firme. Será verdade isso? Que homem, que é homem, não chora? Veja, Jesus, o maior de todos os homens, a nossa referência maior de masculinidade. A Bíblia diz que quando ele estava no lugar aonde estava sepultado, seu amigo Lázaro, que havia morrido, ele chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou. É isso que cria barreiras emocionais que dificultam a comunicação. Esses homens que foram pressionados pelos pais a reprimirem suas emoções. Como é que os homens podem superar esta dificuldade? A comunicação pode ser trabalhada e melhorada. Um dos conselhos que eu sempre dou para todos os casais em crise ou casais que vão se casar é faça um grande investimento de tempo estudando sobre comunicação familiar, comunicação conjugal, tudo na vida, gente, passa pelo nosso sistema de comunicação. Se a comunicação é a chave para um casamento eficaz, se a comunicação é a chave para a gente viver bem em sociedade, em qualquer dimensão, de qualquer relacionamento, por que a gente não estuda mais sobre comunicação? Um outro fator importante é criar um ambiente seguro e sem julgamentos. Como é bom a gente estar em um ambiente onde temos a liberdade para falar o que está sentindo, falar sobre as nossas emoções, mas sem pré-julgamento, porque é um ambiente seguro. nós precisamos entender que a Bíblia destaca a comunicação como fundamental, como eu disse. Olha o Tiago capítulo, verso 19, diz o quê? Portanto, meus amados irmãos, vocês devem ser prontos para ouvir. Quantos ouvidos Deus nos deu? Dois. Por quê? Por que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca? Para no mínimo a gente ouvir o dobro daquilo que falamos, mas na maioria das vezes os casais fazem ao contrário. Inclusive alguns não sabem nem ouvir, só quer falar, 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 falar. E eis a razão porque às vezes compromete, então, a expressão de sentimentos. Então a gente precisa aprender a ouvir e aprender a falar. Aí, para que a gente se comunique bem, facilitando para o homem expressar as suas emoções, nós precisamos entender e respeitar as diferenças. Homens e mulheres processam emoções de forma diferente. Escute, mulher. Homens e mulheres, eles lidam com as suas emoções, eles processam as suas emoções de forma diferente. Homens podem ter mais dificuldade para refletir, pensar e falar sobre as suas emoções. Por isso que é bom você ouvir pessoas que podem te ajudar a melhorar nesse processo. Um pastor, um mentor, um conselheiro. Veja o que diz Lucas Scudeller. Ele sugere que os dois se esforcem para criar esse ambiente seguro do qual eu falei para que possam expressar os seus sentimentos. John Piper enfatiza a importância da honestidade e vulnerabilidade. Gente, homem que homem chora, homem que homem tem medo, homem que homem tem momentos de insegurança, homem que homem tem momentos de incerteza, coragem não é ausência de medo. Coragem é a superação de medo. E aí é preciso você ter coragem e paciência, não é? E praticar um diálogo inteligente, aberto, para fortalecer essa conexão emocional. E aí, maridão, você precisa aprender a falar dos seus sentimentos. Sabe por quê? Se nós não falamos daquilo que estamos sentindo, vamos nos escondendo atrás de uma máscara de super-homem e faz de conta que nós somos aquilo que, na verdade, não somos. Faz de conta que nós estamos tão bem quando, na verdade, não estamos tão bem. Que nós estamos vencendo e superando e, na verdade, não estamos. Sabe, houve um tempo em que eu passei por um processo depressivo. Comecei a desejar a própria morte. Queria morrer em vez de estar vivendo. E foi necessário abrir o coração para me expor e dizer não estou conseguindo vencer pensamentos estranhos na minha cabeça. Eu estou sentindo uma vulnerabilidade. Eu estou sentindo que é uma fraqueza. Não estou conseguindo superar esse momento, certo? De tristeza emocional, vazia emocional, essa angústia interior, esse desejo de morrer. Eu precisei compartilhar com a minha esposa para que a minha esposa também mobilizasse a nossa rede de amigos a fim de que todos me ajudassem a superar esse tempo de guerra interna. Você não pode aceitar a ideia de não compartilhar o que você está sentindo. Seja dor, tristeza, angústia, ira, vazio existencial, pensamentos suicidas, muitas vezes. Você tem que falar para a sua esposa. Você tem que falar com os seus filhos. Você tem que falar com os seus mentores. Os homens precisam parar de achar que são super-homens. Será que o Espírito Santo não parou você aí porque você precisava ouvir isso? Até quando você vai tentar vencer sozinho? Até quando você vai guardar esse sentimento? Até quando você vai achar que é um super-homem? E até quando você vai deixar de abrir o coração para a sua esposa, que é a pessoa que mais te ama, ou então para um filho mais velho, para uma filha mais velha, são as pessoas que mais querem o seu bem. Pare de tentar lutar sozinho. Antes de prosseguir, eu quero muito que você se inscreva no meu canal, ou se torne um parceiro, ou um membro do meu canal. Aqui embaixo você vai encontrar aí, seja membro. Clica nesse link aí, se torne um membro nível 2, nível 3. Pastor, mas eu não sou inscrito aí, então você se inscreva. Tem aqui um botão para você se inscrever. Inscreva-se. Clica aí. Aí ativa o sininho. Aí clica na palavra todos. Pronto. Faz isso. Você está me ajudando a levar essa mensagem para mais um hoje? Não vai te custar nada, além de 10 segundos. Faz isso agora, tá? Eu quero orar, sabe, gente? Há uma necessidade de orarmos pelos homens. Pelos homens que estão sofrendo calados. Que estão sofrendo porque acham que por ser homens tem que suportar tudo em silêncio. Isso acaba em tragédia. Isso acaba em doenças psicossomáticas. Está na hora de abrir o coração para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho mais velho, para a sua filha mais velha. Me ajudem. E compartilhar sentimentos com o cônjuge. Antes de orar, eu quero que você coloque aqui o seu pedido de oração. Coloca o nome de quem está passando por um tempo difícil. Coloca o nome do seu marido, da sua esposa. Coloca o nome do casal. Coloca o nome da família. Eu quero orar. Orar por você, com você. Juntos. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado por tua fidelidade, pai. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por este momento que aqui estamos juntos. Eu quero pedir que sobre esta mulher, sobre este homem, sobre este casal, venha a direção do teu espírito. A tua graça, Senhor, que a tua palavra fale muito alto na vida do homem, da mulher. Senhor, eu sei que estou orando por homens que estão vivendo um tempo de desafio. E eles precisam compartilhar o que estão vivendo, pai. Pai, livra-nos dessa máscara, essa capa do super-homem. Dá que nós possamos entender que somos vulneráveis e que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vulnerabilidade. Senhor, eu oro por este homem, por esta mulher, por esta casa, por esta família. Pai, que o teu espírito sopra. Sopra o teu espírito, pai. Traga cura, libertação, restauração, força, alegria. Coloca as coisas que estão fora do lugar. Coloca no lugar, pai. E glorifica o teu nome, pai. Eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo as tuas filhas. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo a igreja. Eu abençoo a família inteira. Que toda a família esteja vivendo debaixo da tua graça. Ah, Senhor, aonde houver necessidade de cura. Cura de uma enfermidade. Cura, Senhor. Cura, cura. Tira toda a dor. Sara toda a ferida. Libera o teu poder para curar o câncer. Fazer desaparecer o caroço. Senhor, trazer alívio. Traz libertação. Pai, eu ministro cura sobre todos os que estão conosco hoje. No nome de Jesus. Seja cura emocional. Seja cura física. Seja cura espiritual. Eu ministro no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu quero muito que você conheça a nossa casa de restauração de casamentos. Está aí o contato. Faça parte. Vem estar conosco. Faça essa invenção. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu lar, sua vida. E mande esse vídeo para alguém que você ama e você quer muito bem. Um beijo no seu coração e repete comigo. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.